E aí pessoal, deca falando pra mais um vídeo do canal EXPREGOL Galera, o vídeo de hoje tá aqui com mais uma tunagem sim, dessa vez é esse carro aqui que saiu hoje na terça-feira É um esportivo clássico, é o Infernus Clássicos, aliás o nome dele né É uma... é um Infernus... mais antigão vamos dizer assim Só que esse aqui não é super galera, se eu não me engano o Infernus normal ele é super, esse aqui não é Então vamos levar ele pra nossa tunagem aqui Antes deixa eu mostrar pra vocês quanto ele custa do celular, claro né, já ia esquecendo Tá na Legendário Motosport, aqui o primeiro, quase um milhão, quase um milhão em um clássico esportivo Então, aí você tem que pensar bem se vale a pena ou não É... 915 mil o preço dele, tem as variações de cores dele, era pra não ter pegado rosa né, uma cor mais sensual, mas não peguei Tá, é esse aqui, então vamos entrar aqui Eu não sei, ele tá parecendo... a traseira dele parece meio de uma Lamborghini A frente tá parecendo mais ou menos de uma Ferrari antiga Só não sei o modelo específico Então vamos lá, blindagem, 100% Lataria, já começa as customizações aqui diferenciadas As entradas de ar né Vou botar... cor secundária Eu vou botar esse carro aqui meio... com baixa de cor secundária Então, frio de corrida, isso aqui é padrão Motor Ajuste do motor, nível 4, padrãozão Bloco do... olha velho, nossa que top hein Caramba, olha esse vermelho velho Bloco do motor carbono Cara, eu vou botar cor secundária Nossa, esse vermelho aqui ficou top Mas eu vou botar cor secundária pra diferenciar um pouco O motor do... do resto do carro Ah, esse aqui é... se quiser ele é aberto Fechado Cor secundária Eu vou deixar ele aberto Deixa ele aberto porque... a gente vê o motor melhor Não precisa ficar abrindo não Infelizmente o motor vai pegar chuva Mas... mas... esse carro não vai andar na chuva Garanto a vocês Vamos lá, escapamento Cara, esse escapamento desse carro aqui não é bonito Mas eu vou botar esses dois canos aqui Titânio... titânio tunado Explosivo não Buzina... não Luzes Vamos botar o Shannonzão aqui Pra ficar maroto Kit neon Vamos botar esse aqui, branco Depois eu troco a cor Placa Placa eu vou deixar preta Como sempre Pintura depois Vender saias Saias principal Não muda muita coisa não Mas eu vou botar em secundária Pra dar uma cor diferenciada depois É... aqui na frente Os espor... é... Essa é a parte aqui da lá da frente Vamos ver um topzão aqui Mais uma vez eu vou botar esse aqui Cor secundária Spoiler Vamos ver um spoiler aqui grandão Esse aqui não tem nada a ver com o carro Nada... nossa Esse aqui é... Esse carro aqui ficou horrível Vou botar esse aqui Mais sutil Suspensão lá embaixo Como é um carro Querendo ou não Esportivo Então tem que ser lá embaixo Botar um turbo aqui 50 pau O turbo não tá mais na promoção Então infelizmente Ele é caro mesmo Rodas Essa roda aqui eu não gostei muito não Rapaz Se não sei lá Gostei muito não Deixa eu ver Tem clássico E não tem clássicos Deixa eu ver essas aqui Cara eu vou botar essa roda aqui Dash Vip Cor da roda Pretona Depois se tiver necessidade Eu troco a cor da roda Mas por enquanto não Melhoriza a prova de bala Claro Fumaça Vou botar a fumaça preta Pra combinar com os aros Agora sim Agora vamos trocar a cor do carro E depois mudar a cor do neon Cor principal Nossa Tem até a cor interna Nossa Cromadão Nada a ver Como é que eu vou botar esse grafite aqui Nunca tinha botado essa cor Mas vamos botar E vamos dar um perolado aqui Como é que eu vou botar esse amarelo aqui Quero que se lasque Amarelo corrida E o retrovisor Essa cor secundária aqui Eu vou botar Um vermelhão Pra ficar bem esportivo Vou botar esse vermelho lava aqui Eu queria mais vermelho Mas como o perolado Tá incomodando um pouco o vermelho Então deixa Deixa isso aqui mesmo Vamos botar a cor interna agora Vamos ver o que que muda Nossa Muda bastante coisa E já que já muda bastante coisa Eu vou botar uma cor aqui Mais aconchegante Vou botar um creme Moleque Eu vou botar esse aço Deixa eu ver aqui Aço negro Já pra gente Pra dar aquele estilo Já que a gente tá no metal mesmo Então vamos botar o aço negro aqui Já que eu não achei a cor que eu queria Deixa o emblema do comando aqui Fica até bonitinho no carro Agora vamos trocar só o neon do carro Vamos botar esse chuva dourada aqui Ficou top E agora vamos levar ele lá pra fora Pra ver se a criança anda ou não anda Vamos dar uma acelerada aqui Vamos pra aquela pistola que a gente sempre vai Pra ver se a criança anda ou não anda Antes de uma coisa Sabe o que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês O interior dele como é que é Vou mostrar aqui Não, pera aí Aqui Ó Interior dele é esse aqui Bem simplesinho Mas É um interior bem diferenciado Eu não tinha visto esse interior em nenhum carro não Agora vamos abrir todo ele aqui Sai do carro Vamos veículos Portas Todas Nossa Esse aqui tem Tipo o capô de fushka também Só que esse capô dele aqui é bem pequeno Vejo não tem muita Não cabe muita coisa não É só as portas mesmo que abre Abre pra cima Tipo o gaivão É Abre aí pra cima Vamos deixar ligado aqui Bem interessante Né Nosso carango aí Boladão Infernos clássicos Né Aliás Vamos entrar no carro aqui Vamos fechar o carro todo E agora vamos ver se ele anda ou não anda Vou entrar aqui nessa pista aqui Ô meu Deus Sai da frente Agora eu vou ficar um pouco calado Pra vocês escutarem o ronco aí da criança aí Pra ver se ele anda ou não né Mas não Se ele é um esportivo clássico Levem isso em consideração Tá Não é um super Ah o ronco dele Até que ele anda um pouquinho Caramba É de traseira demais Esse aqui traseira É um carro meio de drift Não é um carro Se é preso no chão É de traseira bastante Ó Bastante mesmo Então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Do novo carro que saiu Na terça-feira Veja se vocês gostaram do vídeo Deixa o like galera Deixa o like Pra que me dá muita ilusão Do vídeo do canal Não precisa se inscrever Se você não é inscrito Curte a nossa página no Facebook O link vai na descrição Eu vou ficando por aqui E valeu Fui